Oi pessoal, eu vim aqui para mostrar essa florzinha lindinha, ela é tipo uma orquídea e olha a quantidade de flor que ela deu. Eu vim aqui perto do meio dia, mas estava muito sol, não dava para filmar, mas olha a cor, ela é linda, ela está murchando, mas olha isso, a perfeição da florzinha, e olha o vazão, passou todo o muro que caiu, sabe, por cima, toda a chuva, todos esses problemas que a gente teve, olha só, mesmo ela murchinha, ela está muito linda, olha esse tom de lilás, aqui tem mais uma, mais duas, quem me deu esse vaso foi meu cunhado, irmão do Wagner, olha só, eu achei que eu tivesse perdido ela, e aí depois quando a gente começou a mexer nessa bagunça que está aqui toda, o vaso está aqui intacto, o teto deveria tirar, botar para o vaso, sabe, ou mesmo o vaso, mas dá uma revirada, mas para ver como a planta é firme, forte, olha isso, gente, deixa eu tentar abrir aqui, olha ali dentro, olha, eu acho, olha o pistilo, que coisa mais linda, que coisa mais linda, olha isso, se vocês souberem o nome dela, eu não lembro o nome, ele até me falou, mas eu não lembro, faz muitos anos que eu tenho, para vocês verem que, olha o estado que estão algumas folhas, olha aqui, olha aqui, aqui dentro também, olha como algumas folhas estão assim, na verdade aqui são vários pés, eu acho que isso aqui é tipo um bubo, eu não tenho a impressão que dá essa, de repente até vale a pena botar no chão, para fazer tipo uma parede, acho que fica bonito, mas eu gosto mesmo é em vaso, eu gosto de cuidar a planta em vaso, assim, algumas eu boto no chão, mas a maioria eu gosto de vaso, mas então é isso, eu queria te mostrar essa coisa linda e maravilhosa, e já na sequência da flor, deixa eu te mostrar essa aqui, que bonitinha, olha, está muito cheia de flor, junto com a ruda, olha, ó, adoro esse cheiro, é bem forte, né, mas eu gosto, e a minha hortência rosa, olha, que lindinha, que lindinha, ela estava murcha meio dia, eu vim e molhei bastante, ela já, ó, está firme e forte, olha só, quando ela fica, ela fica toda rosada, olha que linda, olha isso, é muito bonitinha, né, quando a minha mãe era viva, na lateral, numa parte lateral, perto do portão, nós tínhamos a hortência, só que era daquela azulada, sabe, e eu não sei se você sabe, mas a cor, quem dá a cor da hortência é a terra, dependendo da terra que ela tem, né, não sei se é a acidez, não sei o que que é, que é o que dá a cor, né, então, essa aqui, quem me deu foi minha vizinha, a que se mudou, faz muitos anos que eu tenho, e ela está cheia de florzinha para abrir, ó, olha aqui a quantidade de coisa, ali, ó, aqui também tem, é muito linda, muito, muito linda, ela está nessa lata faz muito tempo, aqui está meio lindando o meu pé de café, com folhinha nova, olha aqui, olha, que coisa mais bonitinha, essa aqui é uma samambaia, é saia de baiana, eu acho, eu não sei como é, eu acho que é, aqui a penicilina, que planta linda, né, mas deixa eu te mostrar onde é que ela está indo, olha aqui, gente, ela se emaranhou todinha na planta de Natal, olha, ela se emaranhou todinha, está vendo, lá vai ela, ó, e aqui, olha aqui o tantão que ela já está, olha aqui, olha que bonitinha a florzinha dela, não me lembro se eu já mostrei para vocês, ela é bem dura, ela é bem firme essa florzinha, olha, que lindo, olha que sol que está aqui, olha lá, olha o sol, olha, lindo o céu, não tem uma nuvem, está muito lindo, olha esse amarelado, isso é bom para quem, quando a gente começa a pintar, você ter exatamente essa cor, porque se você for olhar de lá, aqui parece que está tudo meio amarelado, né, meio alaranjado, meio amarelado, esse verde e limão que fica, né, porque eu vejo pegando esse amarelo da cor de limão, então, está lindona, eu virei para te mostrar como a tonalidade muda, está vendo, olha que imagem mais linda é essa desse sol entrando aqui, agora é seis horas da tarde, está lindo, está uma temperatura agradável, acho que está uns 24, 25 graus, está muito lindo, isso aqui é a fruta do sabiá, olha isso, gente, eu vou até fazer uma foto disso, está muito bonito, e eu vou até fazer uma foto, 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu amo essa minha prateleira. Foi o Wagner que fez. Isso aqui é muito antigo, gente. Minha sogra que me deu. São quatro potinhos. Pimenta, cranela, cravo. E aqui tem orégano. Mas eu botei esse por cima para eu saber que é vinagrete. E aqui esses ganchinhos bem vintage. Eu queria que ele fosse mais para o escurecido, mas eu não encontrei. Aí eu tive que botar esse que é prateado, ó. Eu adoro. Ela não tem pintura nenhuma. Ela é natural, né? E eu adoro. Também tenho aqui, eu mesma que fiz essa latinha, ó. É uma de, nesse café, café solúvel, né? E eu tenho as minhas colheres de pau, que eu adoro. Uso muito, 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 muito colher de pau. Eu tenho uma de doce, que é essa. Que ela tem um formato diferente. Tenho essa grande. E essas duas que são iguais, ó. Estão bem usadas, que eu uso diariamente. Tem essa aqui que eu uso para fazer ovo mexido. E aqui que é uma maior, ela é mais compridona, arredondada, né? E essa aqui também é grande, só que ela é assim. Então, compõe, né? Esse cantinho aqui, madeira. Ó, eu adoro. Eu também tenho esse filtro. Eu comprei esse filtro há muitos anos já. Acho que é um... São três de pandemia. Acho que é uns sete anos atrás. Na época, eu paguei 68 reais. Veio lá do interior. Lá de Encruzilhada do Sul. E isso aqui é natural, tá? Essas manchas, assim. E é justamente isso que eu adoro. Eu tomo água diariamente do meu filtro. Diariamente. Gente, olha como tá lindo a minha guirlanda, que eu fiz com a minha lavanda. O cheiro, e ela tá caindo os pedacinhos, ela tá soltando. Não tem importância. Eu varro. Eu já virei ela, né? Ao contrário, porque eu tinha botado ela em pé. Quando ela começou a secar, eu virei. E olha que coisa mais linda. Eu, Sônia, amo. Adoro. Tem gente que não gosta. Mas eu adoro. E esse perfume me encanta. Me encanta. Eu botei esse detalhe também, ó. E ficou muito bonito. E tá assim. Diz oi, Lúcia. Oi. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Olha como eu sou linda. Olha. Ai. Oi. Ai. Muito amor nessa dinda. Muito amor nessa dinda. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Oi, pessoal. Pra mostrar os detalhes que eu tô mostrando, essa é uma chaleira que era da minha sogra. E eles tinham uma lareira dentro da casa antiga. Não é essa casa que eles moram, que tá sendo reformada de novo. Mas a casa original de muitos anos atrás. Que era uma casa grande, alta, sabe? E tinha uma lareira gigante. Então, eles tinham essa chaleira que ficava lá junto. Só não tem a tampa. Só tem... É de ferro. Bem pesada. Nem vou tentar levantar. E é até aqui. Fiquei junto com meus livros. Junto com meus junkies. Ó. Sem livros meus. Tem livros do Wagner, na verdade. Os meus livros ficam ali. E tem os meus junkies, né? Daqui, ó. Deste até aqui é tudo meu. Estes livros aqui são os livros do Wagner. Que é o meu primeiro junkie que eu fiz. Que eu fiz a grande. E aqui são anotações. Aqui é um livro de estudo. E aqui é um negócio sobre pizza. Quero te mostrar outra coisa. Também temos aqui nós que compramos. É um... Um... Lampião. E lá no Centro Espírita nós fizemos no... Segundo ou no terceiro. Acho que foi no terceiro ano. Se eu não me engano. Nós fizemos um vídeo. Tá? Até inclusive no YouTube. E... E foi usado. Só que no dia ele não funcionou. A... Ele tem que tu bota um pouquinho de óleo, né? E ele queima o paviozinho. No dia ele não funcionou. Nós botamos uma lã. Uma vela. Nós conseguimos. Tiramos tudo. A pente abriu. Botamos uma velinha. E ficou. Ficou muito lindo. E ele tá... Já foi bastante. A gente usou. É bem bonito. Tá bem sujo. Assim. Bem do jeito que eu gosto. Ó. Aqui é onde vai o compartimento. Onde tu abre pra pôr o óleozinho. E tá aí. Firme e forte. Adoro esses detalhes. Diferente aqui em casa. Que isso aqui, gente. Essas muretas. Eu tenho essa coluna. Tá vendo? Passar aqui. E eu tenho esta coluna aqui. E eu tenho duas... É uma tulipa. Ó. Bem antigo também. Isso aqui é um ferro. Bem pesado também. Todo trabalhado. Olha. Ele todo trabalhado. E tem essa tulipa. E fica muito bonito. Quando tu liga a luz. As duas ficam bem bacanas. Ó. Aqui tá outra na outra coluna. E é bem bonito. Bem bonito mesmo. Ó. E aqui eu tenho outro lustre também. Ó. Que é bem antigo também. Tá vendo? E ele tem... É de metal também. Balança. Ó. E é bem antigo também. E pra encerrar esse vídeo das coisas vintage, antigas. Tá aqui o meu vaso de mais de 30 anos. A Fefez 33. Esse vaso deve ter uns 35, eu acho. Por aí. Ó. Gente. É um espaguete alfinete o nome dele. Eu não faço absolutamente nada. Ele tá aqui por conta dele. Ó. Ele é muito grande o vaso. Muito. E tá todo arrebentado. Vê se eu consigo mostrar pra vocês. Pera aí. Ó aqui, ó. Olha aí, ó. Tá todo arrebentado. E ele tá muito grande. Muito, muito, muito. E ele gostou dessa sombra que o hibisco faz. Que eu tenho o hibisco aqui, ó. Vem aqui, ó. Ó. Enorme esse hibisco. Cheio de flor. Cheio, 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 cheio de flor. Então ele fica nesse sombreado aqui. E tá aí, bem verdinho, bem verdinho. Não é época de dar... Ele dá umas bolinhas assim, vermelha. E é onde tá a semente, né? Ela estoura e tá a semente. Então daí. Eu não faço muda. Eu deixo assim por conta. Ele vai, se cria, se cuida. A sombra faz isso. De vez em quando eu lembro de lagar uma água. E tá aí. Bem firme e faceiro. Eu botei essas madeiras. Aqui eu venho na quina, né? Faz um... Um aparador pra ele, né? Uma pateleira. Então tá aí bem firme, bem faceiro. E deveria trocar de vaso? Deveria. Mas a gente faz uma coisa e faz outra e acaba esquecendo. Mas então tá aqui. Então eu encerro esse vídeo de coisas diferentes. Que envolvem a natureza. Que envolvem alguns detalhes de dentro da minha casa. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.